Fala, torcedor! O nosso Joga 10 de hoje é Davi Souza, do Botafogo. Mas antes do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho e receba as notificações dos nossos vídeos em primeira mão. Fala, galera! Beleza? Hoje nós vamos falar de Davi Souza, o jogador que é natural do Rio de Janeiro. O Souza que chegou ao Botafogo em 2015, após ser dispensado pelo Flamengo, galera. O jogador que tem apenas 21 anos de idade, ele assinou o seu primeiro contrato profissional em dezembro de 2018 com o Botafogo. O Davi Souza fez a sua estreia em 2020 na derrota no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda e em junho, após a saída de Carly, foi promovido ao time titular do Botafogo Poucas pessoas devem lembrar do Davi Souza, ele que fez a sua estreia na Série A em setembro quando o Caio Alexandre, no final do empate por 2x2 fora de casa contra o Corinthians, ele saiu e aí o Davi Souza fez a sua estreia e em 2021 ele já foi emprestado por dois anos ao Cercle Bruges, clube belga da primeira divisão da Série A. E esse empréstimo como foi em 2021, em julho, hoje em 2023 ele já está de volta ao time do Botafogo o jogador que fez somente 18 partidas e marcou um gol pelo clube belga. Ele que ficou fora aí de 29 partidas por causa de uma lesão, o zagueiro voltou ao Botafogo e será reintegrado ao elenco profissional. A informação é do jornalista Tiago Franklin e antes dele sair aí do Botafogo o seu contrato foi renovado até 2025, o jogador que na minha opinião joga muito bem eu estou aí passando alguns lances para vocês, ele que é canhoto, Davi Souza na minha opinião sabe sair jogando, tem muita marcação ali na zaga, a gente sabe a dificuldade que é de um zagueiro canhoto mas se vocês forem ver os lances aqui até o final, vocês vão perceber que o jogador tem bastante potencial além dele ser bastante novo, tem apenas 21 anos, ele pegou uma experiência aí na Europa agora é torcer para o jogador poder voltar, ser reintegrado ao elenco eu acredito que o Botafogo deveria sim permanecer com o atleta além dele ser bastante jovem, vai poder ajudar o Botafogo a continuar aí também fazendo boas partidas e se manter na liderança do Brasileirão se vocês puderem acompanhar todos os lances aí até o final vocês vão ver que o jogador além de ser bem forte, ele que é bem jovem ele sabe marcar e sair jogando, coisa que eu acho fundamental no zagueiro eu não acho que o zagueiro tenha que ficar só rifando a bola para frente, chutando a gente sabe que esse tipo de futebol é ultrapassado o zagueiro hoje sabe sair jogando, ele chega na área, ele faz gol e eu acredito que o Davi Souza tem essas qualidades e é isso galera, se você gostou aqui do nosso vídeo se inscreva no nosso canal, é muito importante para a gente que você se inscreva deixe o seu like, ative o sininho e nos ajude a fazer mais vídeos legais como esse todos os dias, um forte abraço